A gente idealizou encontrar um caminho para ajudar as pessoas a acelerarem a expansão da sua consciência. Para vocês terem uma ideia, quando eu escrevi o meu livro, o primeiro livro, Princípios Quânticos no Quotidiano, eu tenho aqui mais de 50 referências bibliográficas, então eu tive que estudar muito e isso ajudou a que eu expandisse a minha percepção da realidade e levasse também a me conhecer melhor. Quando eu escrevi o meu livro, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, eu tive uma nova expansão, porque eu tive que pesquisar muito mais coisas novas e aplicando na minha vida. E o meu último livro, O Poder da Autocura, eu me aprofundei em outras áreas, então cada investimento que eu fiz na minha vida, no sentido de me tornar uma pessoa melhor, eu fui expandindo a percepção da minha consciência, ou seja, tendo uma compreensão mais ampla da realidade. Tanto que os meus livros foram aumentando o nível de vibração, o nível de vibração, a gente fez já essa aferição, ele vai aumentando, à medida que eu vou fazendo novos livros, ele vai aumentando o nível de vibração, ou seja, eles vão expandindo também em função da minha percepção da realidade. E aí